Olá pessoal, estamos aqui hoje no tendência com o nosso programa em pauta, onde nós vamos conversar sobre direito e sobre o exercício da sua cidadania. Hoje nós vamos iniciar com o tema de concorrência desleal previsto lá na lei 9279 de 96, que foi um tema bastante solicitado. Nós vamos estar aqui todas as quintas-feiras com convidados, colegas, com profissionais do direito e de outras áreas para conversar sobre direito e cidadania. Então todas as dúvidas que vocês tiverem, todas as solicitações de temas que vocês quiserem conversar, vocês podem mandar para o contato.tendencia.tdai.gmail.com. Certo? Vamos lá pessoal, então vamos conversar um pouco sobre esse tema que foi bastante solicitado para nós por vários tipos de empresários. Porque quando a gente conversa sobre concorrência desleal, às vezes a gente acredita que isso está lá no alto escalão do comércio ou no alto escalão do empresariado. A concorrência desleal, ela pode ser praticada por qualquer empresário. No que que se traduz a concorrência desleal? A concorrência desleal, ela é um desvio de conduta moral, com violação dos princípios de honestidade, boa fé, lealdade, os costumes no comércio para alcançar consumidores. Porque esse é o fim, esse é o objetivo de todo empresário, alcançar consumidores. Sejam eles consumidores finais ou não, sejam consumidores de serviços ou de produtos. A concorrência desleal, ela vai acontecer no momento em que o empresário se utilizar de práticas ilícitas para angariar a clientela, prejudicando seus concorrentes. Certo? Então, para a configuração da concorrência desleal, a gente não necessariamente precisa que os resultados se configurem. O que é isso, Carlota, que os resultados se configurem? Bom, no direito, especialmente no direito criminal, a gente diz que existem aqueles crimes de perigo e aqueles crimes materiais que necessitam que a materialidade do fato delituoso aconteça. Bom, em primeiro lugar, é importante a gente observar que a concorrência desleal, ela pode se dar no âmbito civil e no âmbito penal. No âmbito civil, a concorrência desleal, o rol que a gente tem previsto em lei do que pode se configurar concorrência desleal, o rol da lei não é taxativo. O que significa isso, não é taxativo? Todos os incisos que a gente tem lá no artigo 195 da lei, não são só aquilo. Aquilo lá só é um exemplo do que pode ser praticado e que pode configurar concorrência desleal. Como a título de exemplo, a gente tem lá no artigo 195, que é utilizar a mercadoria de outra pessoa com a sua insígnia. Ou seja, eu vou lá, troco a embalagem do produto de outra pessoa, coloco a minha embalagem e vendo aquele produto como se fosse meu. Isso é crime de concorrência desleal. Para o âmbito civil, é só um exemplo, eu posso utilizar o formato, um formato específico de um produto, um formato que está patenteado, uma fórmula que pertence a um concorrente e veiculá-la como minha. Isso pode vir a configurar concorrência desleal no âmbito civil. Bom, o que rege a concorrência desleal, o âmbito da concorrência desleal, ela está lá dentro das garantias fundamentais previstas lá no artigo 5º da Constituição Federal, que protegem os direitos e garantias de todo ser. E aí aqui eu digo de todo ser, porque nesse caso, quando a gente está falando de concorrência desleal, a gente não está falando de ser humano, a gente está falando de ser pessoa jurídica, que o direito equiparou as pessoas físicas para proteger determinados aspectos da personalidade jurídica, ou da personalidade empresarial. Ah, e quais são esses aspectos que estariam protegidos por essa lei de concorrência desleal? Não só aspectos materiais, mas principalmente aspectos imateriais que circundam a pessoa jurídica. Nome, insígnia, formato, a gente sabe que muitas empresas fazem a patente ou registram o formato de seu produto, a letra com que ela veicula lá, o seu nome. Então, essas são algumas proteções que o direito traz para o âmbito comercial, vamos chamar assim. E todos esses aspectos são protegidos com lei de concorrência desleal. Quais foram as dúvidas que a gente observou nos e-mails e nos questionamentos que foram enviados para nós sobre concorrência desleal, a prática da concorrência desleal pode acontecer, a maioria dos questionamentos que nos chegaram, no âmbito do comércio eletrônico, ou seja, eu tenho lá uma empresa que é única e exclusivamente virtual, ou uma empresa que se mescla, eu tenho lá uma Joy Venture, eu tenho uma app, eu desenvolvo software, e como que o crime de concorrência desleal pode se dar? Se o meu concorrente fala mal do meu produto, lança em verdades no mercado, tentando buscar a minha clientela, isso pode configurar concorrência desleal? Pode, tanto no âmbito civil quanto no âmbito penal. O que é muito importante diferenciar é que para a prática do crime de concorrência desleal, nós precisamos cumprir aquela tríade que o direito penal nos exige, ou seja, deve ocorrer a prática de um fato típico, o que é um fato típico? Aquilo que está exatamente veiculado na lei, tipificado na lei. Ilícito esse fato praticado tem que ser pautado como ilícito pelo direito e culpável, o aspecto subjetivo ali do crime que é o aspecto da culpabilidade. Bom, já no âmbito civil, não necessariamente eu preciso praticar um fato típico, ilícito e culpável. Muito pelo contrário, se a jurisprudência, que são os julgados dos nossos tribunais, nos dizem que a lei é exemplificativa no que diz respeito à conduta de concorrência desleal no âmbito civil, isso significa que o fato praticado não precisa estar descrito na lei. Isso significa que eu posso fazer o que? Analogia, que eu posso interpretar extensivamente algum artigo daquela lei para que fique configurado a concorrência desleal no âmbito civil e haja, portanto, o dever de indenizar. Bom, para isso, pessoal, existe, é claro, alguns requisitos descritos na lei para que seja caracterizado a concorrência desleal. E o primeiro deles, e bastante importante de ser citado aqui, é a desnecessidade de dolo ou de fraude. O que é dolo? Dolo é a vontade dirigida. É você praticar o ato com aquele... Eu quero praticar esse ato, falar mal do meu concorrente, com o objetivo de praticar concorrência desleal e tirar o cliente dele para mim. Certo? Não necessariamente precisa existir dolo, essa vontade dirigida. Então, tanto o fato típico, ilícito e culpável pode ser realizado na modalidade culposa, com falta de cuidado objetivo, negligência, imprudência e imperícia, como o ilícito civil, digamos assim, né? Então, basta a culpa do agente delituoso para que a gente tenha caracterizado a concorrência desleal. Outro fato importante, ou requisito importante, é que não necessita ver dano em concreto. O que significa isso, Carlota? Isso significa o seguinte, eu vou, por exemplo, aqui, tá? Eu vou falar mal do produto do meu concorrente, eu vou lançar inverdades a respeito do produto do meu concorrente, com o objetivo de tirar o cliente dele. Seja o produto dele um serviço, ou seja o produto dele algo tangível, certo? E eu vou lá e veiculo nas redes sociais, ou diretamente para o cliente dele uma inverdade a respeito, falando mal mesmo, do produto ou do serviço dele, né? Com qual objetivo? De tirar a clientela. Eu preciso que tirar o cliente dele e trazer o cliente dele para dentro do meu comércio, para dentro da minha empresa, para que fique caracterizado a concorrência desleal? Não, os nossos tribunais têm dito que não, que não é um crime material, ou não é uma conduta material. Basta o risco, né? Para a clientela. Então, olha que interessante, né? Essa semana foi veiculado um julgado, inclusive do Tribunal de São Paulo, onde uma pequena empresa teve o direito de receber indenização de 20 mil reais, porque um concorrente, no âmbito aí da web, falou mal dos seus produtos. Então, veja bem, o tribunal afastou a caracterização do crime, mas entendeu que houve a prática de concorrência desleal e que isso poderia ter causado prejuízo para aquela empresa, certo? Então, o que aconteceu? Aquele que praticou o fato, foi condenado a indenizar em dano moral aquela empresa de que os seus prepostos falaram mal. Então, é isso que a gente fala quando diz que não precisa, não é necessário o dano em concreto, basta o perigo do dano. Então, o outro requisito bastante importante é a necessidade de existência de clientela, certo? Porque se eu não tenho cliente, se eu estou iniciando a minha atividade comercial, se eu estou preparando a minha atividade, a prestação do meu serviço, eu não tenho clientela. Portanto, eu não tenho como dizer que o meu concorrente ou a pessoa que atua no mesmo ramo de atividade que eu está tentando buscar ou está fazendo atos para me prejudicar. A gente tem que ter em mente que no comércio, digo, na atividade empresarial, não só comércio, aquele comércio de rua, tá pessoal? Qualquer atividade empresarial. A gente busca, eles buscam o quê? Cliente. Então, a atividade, a conduta desleal ou a concorrência desleal, ela tem que buscar o quê? Tirar cliente do seu concorrente para eu crescer. Então, a necessidade de clientela é evidente, é um requisito essencial, tanto para o ilícito civil como para o ilícito penal. E, por fim, a atitude do concorrente, a atitude daquele que pratica concorrência desleal, ele tem que ser um ato, tem que ser um procedimento suscetível de repreensão. Ou seja, lá no início a gente disse, olha, a prática de concorrência desleal é a prática de um ato que ele é refógia moral, ele é um ato de má-fé, é um ato de concorrência que não está de acordo com os costumes empresariais. É um ato que fica naquele limbo entre o ilícito e o antiético. Eu digo no ilícito penal, claro, para praticar o ilícito penal, vamos repetir, fato típico, ilícito e culpado. Mas o civil não. Algumas vezes a própria falta de ética da pessoa jurídica pode configurar a concorrência desleal. Ok, pessoal? Então, espero que eu tenha ajudado a sanar algumas dúvidas. Se você ainda ficou com dúvidas sobre a concorrência desleal, pode mandar um e-mail lá para o contato.tendenciatda.gmail.com. A semana que vem a gente vai estar com mais um tema sobre direito e cidadania. Vamos trazer bastante novidades e mande as suas dúvidas e os temas de interesse de direito e cidadania para conversarmos. Até lá!